Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente e dizia contente o que fez de manhã E nos seus olhos eram tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doia tanto, uma mesa num canto, um laio e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida, a dor tão doída não doia assim Agora resta uma mesa na sala, hoje ninguém fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim I can't wait, I can't wait, I can't wait, I can't wait